Shalom, Adonai, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. Fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje a palavra é uma palavra profética de direcionamento, um segredo bíblico, uma chave profética, para que você possa avançar em conhecimento e avançar no mundo espiritual para destravar as bênçãos que você tanto necessita. A palavra de hoje vem com o tema, o segredo da prosperidade. A palavra bíblica se encontra no livro de Filipenses 4,19 que diz assim, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jesus, glória a Deus, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas para você ter essa conexão e orar, pedir e Deus trazer respostas nas suas mãos, primeira coisa você tem que mudar o seu modo de pensar, para que seus atos possam ser de acordo com os princípios bíblicos. Eu quero hoje, nesse Alimento Diário da Fé, fazer com que você torne uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. A bênção do Eterno, ela virá na palma das nossas mãos de forma natural. Por que de forma natural? Porque quando você obedece a voz do Senhor, como diz Deuteronômio 28, Obedecer os mandamentos do Eterno, a bênção irá nos alcançar. Eu quero entregar essa chave muito poderosa nas suas mãos. Pois quando você adora a Deus, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual, você traz a existência do milagre sobrenatural na palma das suas mãos, naquilo que você precisa. Você pode estar chorando hoje, Meu Deus, eu preciso de uma solução no meu casamento. Você pode estar chorando, Os meus filhos, meu filho ou minha filha, estão perdidos, estão na droga, Precisa de um sobrenatural. Você pode estar falando, Minha empresa vai falir, Eu estou com as portas fechadas, Não consigo uma porta de emprego, Não consigo sair dessa situação. Mas quando você adora a Deus de todo o seu coração, Nos quatro níveis, físico, emocional, financeiro e espiritual, Você terá na palma das suas mãos aquilo que você necessita. Para destravar as bênçãos, você precisa vencer o mundo espiritual. O inimigo, ele só vem para roubar, matar e destruir. E assim, ele luta constantemente para paralisar a sua vida e fazer com que você morra. Morra como? Espiritualmente, financeiramente, na saúde, Para que você venha desfalecer, ficar em depressão, Para que você não tenha um olhar profético como a sua vitória. O inimigo, ele quer tampar a sua visão, tampar a sua fé, Ele quer tampar a sua ousadia na presença de Deus, Pois essa é a única maneira que o inimigo encontrou de paralisar as bênçãos sobre a sua vida. Você sabia que Salomão, ele pediu algo para Deus? Salomão, um homem muito inteligente, Mas a inteligência dele, a sabedoria dele, Veio através de uma chave profética. Quando ele apresentou a Deus, a sua petição, Primeiro, ele o adorou. Adorou no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. E nesse momento que ele pediu sabedoria, Ele teve uma ousadia oferecendo algo para Deus. Salomão, para ter uma conexão entre dar e receber, Ele aprendeu que no mundo espiritual, Para ser abençoado, ele tem que abençoar. Salomão foi uma pessoa muito inteligente. Ele aprendeu a adoração no nível físico. Em um momento, ele ofereceu a Deus mil bois, Trazendo hoje um equivalente a 5 milhões e 200. E naquela mesma noite, o nosso Deus, o nosso Deus de Israel, Ele apareceu para ele e deu um cheque em branco, Mais assinado. E imagine Deus entregar na palma das suas mãos, Um cartão infinito. Eita glória! Para você pedir o que você quiser, Ou um cheque assinado em valor em branco, Para pedir o que você quiser. Foi assim que Deus fez com Salomão. Pois ele ofereceu o seu melhor, Mil bois, Diante da presença de Deus. O Senhor disse para ele, Pede o que quiseres. E o nosso Deus disse para ele, Pede o que quiseres. E sabe o que ele pediu? Salomão pediu entendimento para guiar o povo. Ele pediu sabedoria. Diz-se Deus ainda a Salomão, Portanto, foi este o desejo do teu coração, E não pedisse esquezas, bem honra, Nem a morte do que te aborrece, Nem tampouco pedisse longevidade, Mas sabedoria e conhecimento, Para poder julgar o meu povo, Sobre o qual te constituí rei. O Senhor disse, Sabedoria e conhecimentos são dado a ti, E te darei riqueza, bens e honras, Quais não teve nenhum rei antes de ti, E depois de ti não haverá igual. Você prestou atenção? Ele adorou a Deus nos quatro níveis, E quando ele foi adorar a Deus financeiramente, Ele ofereceu mil bois. Meu Deus, Esse é o Deus poderoso. Você já pensou, Deus entregar nas tuas mãos, Um cheque em branco e assinado por ele, Para pedir o que você quiser? Pois você teve ousadia, De adorar ele nos quatro níveis. Você não pulou nenhum nível, Você adorou físico, Emocional, Financeiro e espiritual. E esse momento de adoração, E esse momento de entrega, Quando Deus desce ao teu encontro, Ele te entrega todas as promessas, Que você tem sobre a sua vida. Eu quero que você entenda, Eu quero que você avance, No mundo espiritual. Eu quero, Em nome de Jesus, Que você adore a Deus nos quatro níveis, Para que você saia dessa situação. Você já prestou atenção? Quando você não sofre da saúde, Você está sofrendo, Na área financeira. Se não é na área financeira, É no sentimental. Ou assim por diante, Sempre o inimigo, Ele vai tentar te paralisar. Para todas essas setas, Diminuir, Para que todos esses levantes, Caem por terra, Você tem que ser um adorador, Exemplar nos quatro níveis. Adorando a Deus, De todo o seu coração. Caminhando junto com a sua família profética, Segurando na mão do seu profeta, Do seu pastor, Do seu bispo, E dizendo, Eu estou contigo, Vamos caminhar rumo à terra prometida. E aí sim, Você virá, A mão do Todo-Poderoso, Se levantar, A teu favor, E a bênção virá na sua vida, Nesses quatro níveis, Que você o adorou. Creia, queridos, Enquanto você viver no natural, As coisas acontecerão naturalmente, Mas quando você vive no sobrenatural, Queridos, Eita, O sobrenatural acontece naturalmente. Aquilo que você pensa que é impossível, Acontecerá naturalmente. Aquilo que você acha que não tem mais chance, Acontecerá o milagre naturalmente. Aquilo que você fala, Ai meu Deus, Essa doença não tem cura, A cura chegará naturalmente. Esse é o segredo, Para você ser próspero em todas as áreas. Adorar a Deus, Nos quatro níveis, E ser ousado, Como Salomão foi, Apresentando a Deus mil bois. Você pode falar, Pastor, mas eu não tenho esse valor, Eu não tenho mil bois para oferecer a Deus. Mas sempre faça o teu melhor. Se você fizer o seu melhor para Deus, Deus sempre entregará o melhor para você. Quanto mais você avançar no espiritual, Obedecendo a voz do Eterno, Mais a bênção do Eterno virá na palma das tuas mãos. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Eu quero profetizar a favor da tua vida. Levante a tua mão direita. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Pelo sangue do Cordeiro, Que caia por terra todo levante, Que toda cegueira espiritual, Todo esfriamento espiritual caia por terra, E que você encontre o sobrenatural de Deus. Que você receba na palma das tuas mãos o destravar. Que você, querido, Viva a experiência com Deus. E que tudo que você apresentar a Deus, No dia de hoje, Deus receba como adoração. Seja a sua adoração física, emocional, financeira ou espiritual. Mas aprenda. Não pune nenhum nível. Adore nos quatro níveis. Para que você possa alcançar o milagre, E o inimigo possa cair no chão. Profetizo em nome de Jesus, Pelo sangue do Cordeiro, Prosperidade no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Que a benção venha sobre as tuas mãos, Recalcadas, sacudidas e transbordantes. Amém. Glória a Deus. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, Já deixa o seu like, Já se inscreva no nosso canal. Abaixo do vídeo, nos comentários, Deixe o seu pedido de oração. E compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram E nos grupos do Facebook. Deus te abençoe. Shalom La Rema. Paz e prosperidade.